Uma menina de 11 anos teve o pescoço cortado por um homem que supostamente fugia da polícia em uma favela no bairro Jardim Marquesi, em Ribeirão Preto. O fato aconteceu na madrugada de ontem. A polícia militar informou que a garota foi socorrida e atendida na unidade básica de saúde da Vila Virgínia, onde permaneceu em observação. Ela não corre risco de morrer. A tia da menina, uma empregada doméstica, contou que a sobrinha dormia na casa da mãe com a irmã de 7 anos, quando o homem pulou o muro e invadiu a casa. Isso por volta de 4 horas da manhã. O suspeito estava armado com uma lâmina de barbear. Ainda segundo a tia da menina, o homem foi até o quarto onde as meninas estavam, tapou a boca dela para que ela não gritasse e disse que estava fugindo da polícia. No momento em que a criança tentou se desvencilhar do suspeito, ele passou a lâmina no pescoço da criança. Estava encapuzado, cheirava bebida, mas o rosto não deu para ver. Ele estava de bermuda branca e camisa não sei que cor, disse a menina. Elas começaram a gritar e a vizinha começou a gritar e chamou a polícia. A polícia veio rapidamente, mas não conseguiu prender o homem. Morte de Núbia. Um laudo do Instituto Médico Legal IML, encaminhado na sexta-feira para a Polícia Civil de Franca, apontou que Núbia Ribeiro, de 21 anos, morreu de traumatismo craniano causado por um instrumento contundente, segundo o delegado Márcio Murali, que cuida do caso. A jovem foi encontrada morta no dia 26 de setembro na Zona Rural de Patrocínio Paulista, dois dias depois de marcar o encontro com o ex-namorado, o auxiliar de mecânico Leonardo Cantieri, em Franca. O corpo da jovem apresentava ferimentos causados por faca e estava parcialmente queimado. Cantieri e sua atual namorada e estudante de direito, Lauane Viodres do Prado, além de um amigo do casal, Ítalo Vinícius Neves, estão presos, suspeitos de participação nesse crime. A polícia trabalha com a suspeita de que a morte foi motivada por ciúmes. Segundo o delegado, ela foi morta a golpes de martelo ou chave de rodas de um carro. O material utilizado para matar Núbia não foi encontrado. Um homem foi preso em São Carlos após a Polícia Militar localizar o ponto de tráfico de drogas. No local foram apreendidos R$ 5.100 em dinheiro e 113 pedras de craque. A Polícia Militar chegou até a casa no bairro Santa Angelina após receber uma denúncia. O suspeito foi levado para o plantão policial e ficou à disposição da justiça no centro de triagem de São Carlos. Após roubar um veículo em Araraquara, na rua Pio Lourenço Correia 91, Vila do Servidor, o indivíduo acessou a rodovia SP-310 a Washington Luiz e foi avistado pela unidade de serviço rodoviária ao passar em frente à base. Ele estava no sentido São Paulo. Iniciou-se então um acompanhamento pela polícia rodoviária. O indivíduo abandonou o veículo no canteiro central, no quilômetro 249, e empreendeu fuga para o perímetro urbano de Ibaté. Ninguém foi preso nesta ocorrência e o carro foi devolvido ao proprietário. Evidiu-se em casa. O indivíduo abandonou o templo de Ibaté.